Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as abelhas Pessoal, depois de muitos pedidos, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu fabrico minhas caixas para abelhas jandaira Tá aqui pessoal, vou mostrar como é que eu fabrico esse modelo de caixa Esse modelo é o modelo nordestina, beleza? Então, acompanha o vídeo aí que você vai aprender o passo a passo Eu vou colocar todas as medidas das madeiras que eu utilizo e as ferragens que eu utilizo também Beleza galera? Um abração a todos, fiquem com Deus Se você não está assistindo o canal, se inscreve, se gostar deixa aqui o joinha Se não gostar deixa o like, bora para o vídeo Então pessoal, em relação ao material que eu vou usar Estou usando esses parafusos aqui 4 centímetros por 40 Eu uso um escareador Eles tanto servem para furar, marcar ali o parafuso onde vai entrar Como também para esconder o parafuso Alguns parafusos aqui para duas dobradiças E o conjunto para duas aldravas Então basicamente é a ferragem que a gente usa para montar essa caixa aí Vou usar uma parafusadeira Pode ser uma furadeira também E para o acabamento O maçarico para finalizar aquele trabalho na madeira Para ficar com aquela cor padrão De madeira O que é que eu vou utilizar para fabricar essa caixa? Eu vou usar 6 peças De 50 centímetros Nessa daqui Todas estão com a marcação aqui 6 peças dessa De 50 centímetros Por 7,5 São 6 peças 2 para a tampa 2 para o fundo 2 para as laterais 2 peças Com a mesma largura 7,5 Só que por 10 de comprimento Que serão as tampas das laterais Beleza? Para prender as laterais Eu vou usar E eles eu vou usar Para prender Essas duas partes de baixo Beleza? Eu vou usar 3 peças 2 peças Vamos lá. A base ou fundo montada. Agora eu vou montar o quadrado, certo? Está montada aqui a base, a base está montada, agora eu vou montar esse quadrado aqui. Vou prender as partes dele para a gente dar sequência. Eu gosto de usar o escareador, pessoal, porque dá um acabamento melhor no parafuso. O parafuso fica escondido na madeira. Tranquilo? Pronto, pessoal. Furado as laterais. Agora é só parafusar. E aí Se inscreva no canal. Olha pessoal, o quadrado está montado, certo? Medidas aí, 50 por 7,5 de altura e por 10 medidas internas, beleza? Vamos dar sequência agora, a montagem desse quadro em cima da base que eu já confeccionei anteriormente. Agora não tem Michel não, vou colocar a base aqui em cima e parafusar, prender aqui. Eu geralmente boto 4 parafusos, coloquei novamente o escareador para fazer as perfurações para colocar os parafusos. Agora é só parafusar. Vamos lá, vamos lá. Pronto, finalizada a colocação da base e o quadrado preso. Agora vamos fazer a tampa, mesmo esquema, dois barrotinhos aqui, 15 centímetros cada um, por 2,5, 15 centímetros. Então vai em cada extremidade aqui. Vamos lá. 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 Praticamente finalizada a tampa, parte do quadrado, a base, agora vamos passar para a parte de aldravas e dobradiças. Praticamente finalizada a tampa, parte do quadrado, a base, agora vamos passar para o maçarico. Pronto galera, agora é só colocar as aldravas e finalizar com o maçarico. Vou colocar as aldravas agora e finalizar o processo. Uma vai lavar e a outra vai guardar. Não? Não? Aí... A criança vai passar a outra criança que pode procurar a criança. Tá no segundo lado. Aí... A criança vai passar a outra criança. Eu vou lavar para você. Pronto, pessoal. Agora é só finalizar com o maçarino. A criança vai passar a criança. Isso vai passar a criança. A criança vai passar a criança. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, caixinha terminada, com as aldrávas, duas dobradiças, pronta aí para receber uma divisão de abelha jandaira, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se não gostou, deixa o dislike, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.